Bom Pimentinhas e agora vamos fazer as calcinhas aqui do nosso Mário vamos dar aqui um nozinho aqui mais na ponta dar um nozinho e agora vamos aqui na parte de trás a meio apanhar os as duas alcinhas vão ver e vamos fazer pontos baixos Ok fazer os nossos pontos baixos 25 pontos baixos sem aumentar nem diminuir Ok vamos lá fazer os 25 pontos todo à volta até chegar aqui até o início e vamos logo aguardando esta ponta deste fio Ok para ficar perfeitinho e fizemos aqui os nossos 25 pontos normais vão ver e agora vamos fazer outra vez 25 pontos mas pegando só a alça de dentro o primeiro ponto assim mais apertadinho tão ver vamos fazer os 25 pontos mas pegando a alça de dentro vamos ver aqui na alcinha de dentro e vamos voltar fizemos dois pontos agora vamos marcar aqui aqui o primeiro. A partir de agora já vamos marcar e vamos apanhando sempre alcinha de dentro do nosso. Ok e para que fique de fora e vamos mostrar outra alcinha por fazer que são estas vão ver gente a gente vamos ainda trabalhar nestas alcinhas alcinhas que vão ficar aqui então vamos lá fazer os nossos 25 pontos pegando só na alça de dentro e já volto como estão a ver ficou esta alcinha toda aqui Ok agora vamos fazer uma volta novamente de 25 pontos mas pegando as duas alças Ok marcamos o primeiro. o segundo ponto e vamos fazer os 25 pontos novamente o ponto normal agarrando as duas as duas alças eu vou fazer aqui a minha volta toda e até chegar novamente até que é o marcador e já volto acabei de fazer aqui a minha primeira volta 25 pontos com a ver agarrando as duas alcinhas agora vamos fazer tiramos o primeiro. o marcador fazemos o primeiro. e voltamos a por marca agora vamos voltar a fazer os 25 pontos mas vamos fazer 13 voltas de 25 pontos ok sem aumentar nem diminuir vamos lá fazer as nossas 13 voltas e já voltamos e para ver como está a ficar a perna do Mário Ok já vou acabar de fazer aqui as minhas voltas e já volto bem pimentinhas acabei de fazer a minha perninha tirar aqui o marcador e fiz outra igual mas não rematei ok vai ficar ficar assim as duas por mim eu vou agora reservar esta vamos por aqui do lado e vamos fazer a parte das calças aqui em baixo então vamos começar sempre nas traseiras porque é para tapar qualquer perfeição que esteja feito vamos pegar no fio azul vamos pegar no fio azul vamos dar um nozinho aqui na pontinha e vamos por na agulha e aqui no no meio do calcanhar vamos ver na alcinha nestas alcinhas que deixamos aqui eu vou pôr o meu dedo aqui dentro e vou pôr nesta alcinha na primeira alcinha e os pontos agora estão apertadinhos é normal que custa um bocadinho mas a gente nós até podemos fazer fazer assim dobrar aqui assim como ver dobra-se agarra-se aqui na linha e vou fazer um ponto baixo puxar aqui e fazer um ponto baixo no a seguir vou fazer o outro ponto baixo e os dois pontos baixos vamos rematando logo este fio para ficar bonito já fizemos dois pontos baixos agora vamos fazer um aumento no próximo é sempre em pontos baixos não se esqueçam minhas o que é um momento e vamos voltar a fazer dois pontos baixos tanto a sequência será dois pontos e um aumento e aí vamos lá dois pontos e agora o aumento o que é e estão a ver agora vamos fazer tudo à volta tudo aqui à volta até chegar aqui ao calcanhar vamos fazer dois pontos pontos e um aumento eu vou fazer aqui os meus e já volto acabei de fazer a minha volta de dois pontos e um aumento e vamos para mais uma volta vamos agarrar o primeiro. o primeiro ponto o primeiro ponto e marcamos ok e vamos fazer o segundo. e novamente um aumento e vamos fazer dois pontos e um aumento e vamos fazer dois pontos e um aumento e vamos para mais uma volta tirar o marcador e agora temos o primeiro. o primeiro ponto e marcamos e nesta volta fazemos ponto sobre ponto sem aumentar nem diminuir ok e vamos lá fazer e os pontos que deu não interessa se deu mais um ponto menos um ponto não tem problema nenhum é fazer agora volta toda com ponto sobre sobre ponto sem aumentar nem diminuir vou fazer aqui a minha volta toda a volta até o marcador e já volto acabei aqui minha volta vamos tirar aqui o marcador vamos puxar aqui o fio um bocadinho para rematar o nosso fio e vamos cortar puxar e agora vamos rematar para que fique perfeito aqui a calcinha do malho não é no primeiro é no segundo puxa de cima para baixo ajusta bem vão ver ajusta bem entra no último ponto no meio e ajustou um poder e viram e agora vai-se rematar aqui para dentro e eu vou dar aqui só um nozinho e não se vai ver nozinho vamos puxar um bocadinho mais para baixo e depois podemos pôr por exemplo para dentro da bota e para dentro da bota e dentro aqui vamos entrar no mesmo que é para sair com ele mais para a frente e aí e aí e aí e depois e dá sujeitinho e fica vão ver fica calcinha assim a cair em cima da bota do nosso e aí e aí e aí e aí e não se ver e como vê fica assim a nossa botinha ver e aí cair em cima mesmo da bota e agora vamos fazer nesta perninha o mesmo que fizemos aqui vamos fazer neste bom pimentinhas e aqui já temos as duas perninhas e com a calcinha feita vamos continuar a reservar aqui e vamos continuar aqui com a nossa as nossas calcinhas então vamos portanto acabou aqui quase no calcanhar que é que nós vamos fazer vamos pôr as duas as perninhas uma lado da outra vamos dividi-las ao meio vamos dividi-las assim ao meio vamos marcar deste lado e marcar deste lado ok então divididas ao meio como vocês estão a ver ok sim agora vamos pegar primeiro nesta onde estamos a fazer vamos pegar e vamos e continuar a fazer a nossa perna vamos tirar este marcador e que nós vamos fazer tirar o marcador e vamos fazer pontos baixos até ao marcador que nós marcamos aqui a no meio da perna então tanto aqui não tem número certo pode calhar os mesmos que eu tanto meu dá uma duas três quatro cinco seis sete oito pontos como pode ser 9 ou 10 ou pode ser o 7 depende onde vocês acabarem ok eu vou fazer nem vou contar porque não vale a pena eu vou fazer até chegar ao marcador e vou ver cheguei ao marcador tiro o marcador vou fazer aqui o ponto onde estava o marcador Ok agora e agora vamos fazer dois pontos um e dois pontos e vamos pegar na outra a perninha onde está o marcador da perninha vamos pôr tirar aqui o marcador e vamos marcar aqui e a nossa perna e fazer o primeiro. Baixo Ok fizemos aqui o nosso primeiro. Baixo já está bem e vamos marcar fazer o nosso primeiro. Baixo agora cada perninha tinha ficado com 25 pontos agora vamos já fizemos aqui um vamos fazer mais 24 Ok então vamos lá fazer todo a volta desta perna os 25 pontos já tem dois dois três três quatro 23 24 e o último 25 ok fizemos os 25 pontos agora temos as duas correntinhas que fizemos e vamos ter que fazer agora as duas correntinhas pegar numa das alcinhas aí vamos pegar aqui numa das alças fazer dois pontos baixem um ponto baixo em cada cada corrente na primeira corrente a gente aperta bem e vamos à segunda corrente e apertamos bem ok e vamos fazer o primeiro ponto e aqui na perna na segunda perna ver vamos lá e aqui vamos ter o cuidado vou desmanchar que é para vocês verem vou apertar bem bem aqui o ponto e vou fazer o primeiro outro ponto bem apertadinho para aqui para que eu não fico buraco ok portanto apertamos vão ver apertamos bem ele não ficou buraquinho nenhum agora já fizemos um um dois três quatro e vinte e dois vinte e três vinte e quatro e vinte e cinco da nossa segunda perninha e agora vamos ter que fazer mais dois pontos aqui nas nossas duas correntes ok então vamos lá fazer o primeiro ponto bem apertado não se esqueçam para ficar buraquinho o segundo ponto ok é aqui marcador não deixa ver bem e os os pontos estão bem apertadinhos os meus pontos são bem apertadinhos esperem lá meninas que esta não ficou vamos fazer aqui o segundo a segunda corrente e é exatamente segunda corrente e nesta volta vão a ver fica assim nesta volta ficarmos com 54 pontos e agora vamos vamos para mais uma volta vamos tirar aqui o marcador e onde estava o marcador vamos fazer o primeiro ponto bem e está feito o primeiro ponto e marcamos agora vamos fazer oito pontos e um aumento já temos um um dois três três quatro cinco seis sete e oito e vamos fazer um aumento e nesta volta vamos fazer esta sequência de oito pontos e um aumento todo a volta aqui das duas perninhas até chegar ao marcador então vamos lá acabei aqui a minha volta de oito pontos e um aumento e ficamos com com 60 pontos vamos para mais uma volta tiramos o marcador fazemos o primeiro ponto e marcamos e agora vamos fazer três voltinhas sem aumentar nem diminuir de 60 pontos baixos ok vamos lá fazer as nossas três voltas três voltas de 60 pontos baixos eu vou fazer aqui os meus e já volto o bom pimentinhas acabei de fazer aqui as minhas três voltas uma duas três voltas de 60 pontos agora vamos e vamos para mais uma volta tiramos marcador e fazemos o primeiro ponto e marcamos e vamos fazer quatro pontos e um aumento já temos um dois três três quatro e um aumento e vamos fazer esta sequência de quatro pontos um aumento tudo à volta até chegar aqui ao marcador mentinhas fiz aqui a minha volta de quatro pontos e um aumento tudo à volta até chegar ao marcador e agora vamos fazer o primeiro ponto e marcamos e agora vamos fazer ponto sobre ponto dos 72 pontos e vamos sem aumentar nem diminuir por 12 voltas ok vou fazer as nossas 12 voltinhas e já voltamos para vos mostrar como está a ficar e aqui as calças a jardineira o nosso o Mário Ok então vamos lá bom pimentinhas e fiz aqui as minhas 12 voltas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze e doze e agora vamos para mais uma volta puxar aqui o nosso fio e vamos para mais uma volta estas voltas foram 12 voltas de 72. Agora vamos fazer o primeiro a primeira ponto e marcamos e já temos um dois três quatro cinco seis o sete oito e nove e dez pontos baixos agora vamos fazer uma diminuição alça da frente o ponto a seguir alça a volta de trás e ajusta e faz o ponto baixo nesta volta a sequência é de dez pontos e uma diminuição toda a volta até chegar ao marcador pimentinha já fiz a minha volta de dez pontos e uma diminuição e ficamos com 66 pontos agora está mais uma volta temos o primeiro ponto marcamos já temos um outro ponto e agora vamos fazer três voltas e sem aumentar nem diminuir vamos lá fazer as nossas três voltas de 66 pontos Ok eu vou fazer aqui os meus e já volto é bom já fiz aqui as minhas três voltas e vou para mais uma carreira três voltas e vou para mais uma carreira três voltas de 60 e seis pontos agora vamos fazer o primeiro ponto e marcamos e já temos um e dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e oito e nove e vamos fazer uma diminuição e nesta carreira a sequência é de nove pontos e uma diminuição todo a volta até chegar ao marcador acabei a minha volta de nove pontos e uma diminuição e fiquei com com 60 pontos agora vamos para mais uma volta e fizemos o primeiro ponto e marcamos e já temos um e dois e três e quatro e cinco e seis 7 e 8 e uma diminuição nesta volta vamos ter 8 pontos e uma diminuição todo à volta até chegar aqui ao marcador acabei de fazer a minha volta de 8 pontos e uma diminuição e ficamos com 54 pontos agora vamos tirar o marcador e cortar um bocadinho de fio vamos rematar este fio agora pegar na agulha é o remate invisível, vocês já conhecem que é, pula um ponto vai ao segundo ponto ok assim depois vai dentro do último ponto que fizemos de fora para dentro e vão ver fez aqui um ponto grande mas a gente vai ajustar junto com os outros vamos ajustar para ficar todos do mesmo tamanho estão a ver? ajusta-se um bocadinho e ficaram todos do mesmo tamanho agora vamos pôr a nossa linha aqui para dentro vamos pôr mais um pouquinho para depois dar um nó vamos pôr aqui e vamos dar o nosso nó passar aqui por dentro e damos um nó ok? e este fio pode ficar para dentro que não vai fazer mal nenhum ok? temos estamos a ficar com o nosso Mário assim não se esqueçam meninas que vamos precisar dos pauzinhos de sushi para pôr um em cada perna estão a ver? vai ficar um em cada perna quando nós começarmos a fazer o enchimento vai um em cada perna ok? então mas ainda não vamos fazer bom então já arrematamos aqui não é? agora vamos pegar na cor vermelha que vamos começar a fazer a blusa do Mário ok? então vamos dar um nozinho vamos pegar vamos agora pegar aqui no meio estão a ver? mais ou menos aqui a meio e vamos começar pegando só na alça de dentro vamos ver mais ou menos o meio e vamos pegar na alcinha de dentro estão a ver? estão as duas e vamos pegar só na de dentro então vamos lá vamos arrematar logo este fio vermelho para ele ficar no sítio certo não é? para não estarmos a arrematar assim fica logo perfeitinho e vamos puxar e fazer o primeiro ponto ok? fizemos o primeiro ponto vamos fazer uma volta de 54 pontos igual à volta anterior só pegando na alça de dentro meninas não se esqueçam e meninos não é só as meninas que fazem há meninos que também fazem e muito bem ok? então vamos lá fazer todo a volta sem aumentar nem diminuir vamos fazer os 54 pontos todo à volta até chegar aqui ao vermelho acabei a minha volta estão a ver de vermelho e vamos agora fazer aqui o primeiro ponto que é o que está sempre apertadinho o primeiro ponto ok? fizemos o primeiro ponto e marcamos temos um dois agora pegando nas duas alças dois três quatro cinco seis e sete e vamos fazer uma diminuição nesta volta a sequência é de sete pontos e uma diminuição toda a volta até chegar ao marcador acabei a minha volta de sete pontos e uma diminuição e ficamos com 48 pontos agora vamos fazer o primeiro ponto marcamos e vamos fazer quatro voltas de de 48 pontos ok? sem aumentar nem diminuir vamos fazer as quatro voltas de 48 pontos bom pimentinhas já fiz aqui as minhas quatro voltas um dois três quatro e já enchi ok? estão a ver assim de lado vê-se o rabinho aqui do Mário e a barriguinha ok? e estão os dois pauzinhos aqui um em cada perna para ele ficar bem firme ok? então vamos lá continuar com a blusa do Mário ok? vamos fazer mais uma volta sempre um ponto dois dois três quatro cinco e seis pontos e vamos fazer uma diminuição e vamos fazer esta sequência de seis pontos e uma diminuição todo à volta até chegar ao marcador agora acabei de dar a minha volta de seis pontos e uma diminuição e ficamos com 42 pontos agora tiramos o marcador fazemos o primeiro ponto ok? não se esqueçam sempre o primeiro ponto apertar bem que é para depois não se notar ok? porque às vezes o marcador deixa a marca agora vamos fazer ponto sobre ponto sem aumentar nem diminuir por duas voltas ok? vou fazer aqui as minhas duas voltas de 42 pontos e já volto e acabei de fazer as minhas duas voltas de 42 pontos está a ficar assim a blusa do Mário em a cerca do Mário São as minhas duas E assim ficou pronto.